Fala, lojista! Aqui quem está falando é Marcelo Roque, do Preço Certo. Em parceria com o Alexandre Nogueira, todos os sábados a gente está lançando um conteúdo novo em cima de uma dúvida que acontece constantemente com os nossos lojistas e lojistas a nível nacional. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre uma questão que é como crescer direito no varejo. Como assim? Como crescer direito no varejo? Não necessariamente significa só faturar. Não necessariamente significa só fazer mais pedido. Eu gosto de dizer que o único jeito de se crescer verdadeiramente direito no varejo é quando a gente tem um crescimento que é orientado ao lucro líquido da empresa. Se você quer entender se a sua empresa está crescendo direito, olha quanto de dinheiro tinha na tua conta de pessoa física quando você começou a tua empresa ou no início do ano passado e olha no hoje quanto você tem de dinheiro na tua conta. Esse dinheiro aumentou? Ele aumentou por conta da empresa? Quanto foi que ele aumentou? E por que a pergunta começa exatamente em cima do dinheiro que foi colocado dentro da tua empresa? Cara, pensa comigo. Quando você, homem ou mulher, optou por iniciar o teu negócio, qual foi a primeira coisa que passou na tua cabeça? Ah, eu vou embalar pedido? Não. Eu vou pegar esse dinheiro que está aqui, eu tinha a opção de investir esse dinheiro em outro lugar, eu vou investir dentro de uma empresa. Uma empresa que é minha, que é o meu sonho, que eu vou transformar efetivamente numa máquina de dinheiro, só que para eu chegar nesse patamar, essa máquina de dinheiro, ela tem que ter uma previsibilidade, ela tem que ter uma rentabilidade que justifique o investimento que você está fazendo. Então, o ponto que começa logo de cara, quando a gente quer crescer direito, toda empresa tem que ter uma meta financeira do quanto ela vai te pagar de lucro no fim do ano. Sempre. Não existe esse papinho de, ah, a empresa vai me pagar quando ela puder pagar. Não, ela não vai te pagar o quanto ela puder pagar. Ela vai pagar para você qual for a meta que ela tem que pagar a nível de distribuição de dividendo entre os sócios do negócio. E em cima disso, a gente vai começar a desdobrar essa estratégia em cima de alguns pontos. Primeiro, como a empresa se comportou nos últimos anos e meses? Como foi o faturamento? Qual foi a margem dela? Quanto ela precisou de capital de giro? Será que eu tive oportunidades de crescimento que eu perdi porque eu fiz uma negociação errada? Será que eu tive oportunidades de crescimento que eu perdi porque eu fiz precificação a cada mês só, ou a cada seis meses, em vez de fazer isso uma tarefa semanal dentro da minha empresa? Será que eu perdi dinheiro, ou então deixei de ver esse dinheiro todo no meu bolso porque eu tive um descontrole do meu capital de giro? Porque eu faturei, 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 mas o dinheiro todo que eu tenho a receber só cai em 30, 60, 90, 120 dias da data que eu estou hoje? Cara, não pode ser assim. A empresa tem que ter um controle em cada um desses indicadores. São três metas que vocês têm que ter muito controle e têm que ter um planejamento muito bem feito. O faturamento, a margem média da empresa e o capital de giro. Eu literalmente tenho que entender com o faturamento, quanto eu estou literalmente emitindo de nota fiscal e gerando de resultado a nível de vendas para o meu negócio. Então, o faturamento é o indicador que praticamente todo mundo controla. Já a margem é, quanto desse faturamento eu transformo em lucro líquido para a empresa? Quanto desse faturamento, depois que eu tiro os custos dos meus produtos, meus impostos, minhas taxas, quanto sobra desse dinheiro dentro do negócio? E por fim, o terceiro é o capital de giro, que é o quanto de combustível eu preciso para eu continuar fazendo aquela determinada venda. Por quê? Uma vez que eu entendi essas informações do passado e entendi essas informações para o futuro também, que eu mensurei essa distância entre, beleza, eu tive 100 mil reais de faturamento, a minha meta é chegar com 20% de margem e, sei lá, precisando de 200 mil de capital de giro nesse ano que passou. Agora, eu quero chegar a 500 mil de faturamento, em vez de 20% de margem, eu quero ter 25% de margem e eu preciso que o meu capital de giro seja só 250 mil. Não cresça proporcional. Porque qual que é o problema do capital de giro, por exemplo? Ele vai crescer proporcional ao teu faturamento. Então, se a tua empresa com 100 mil reais precisa de 200 mil reais de capital de giro, se você quintuplicar o faturamento dela, ou seja, for para 500 mil reais de um ano e mantiver as suas condições de compra, venda e estoque como está hoje, você vai precisar de 1 milhão de reais de capital de giro. Você está preparado para isso? Você tem esse dinheiro para botar dentro do negócio? Isso configura o crescimento insustentável quando você não tem controle. Então, você precisa ter uma visão do teu capital de giro também. Você precisa ter um preparo para poder entender beleza, como eu saio de 100 mil de faturamento, cresço para 500 mil de faturamento e, em vez de precisar de 1 milhão de capital de giro, eu passe a precisar pura e simplesmente de 250 mil reais de capital de giro. Quais são as otimizações que eu vou fazer em cima disso? Porque uma vez que você define isso, isso sai um plano de ação que vai ser aplicado dentro da tua empresa. Ah, eu vou agora negociar com todos os meus fornecedores que compram, que me pagam, por exemplo, a vista, quer dizer, que eu pago a vista, para eu ter pelo menos 7 dias de prazo de pagamento. Eu vou parar de fazer só um dia de compra na minha empresa para tentar implicar um processo de compra semanal. Eu vou comprar menos. Eu vou assumir um risco de estar comprando menos por conta disso, mas eu vou conseguir mitigar um pouquinho do capital de giro. Eu talvez vou trabalhar minha precificação para que, se o meu cliente for comprar no parcelado, eu coloque uma antecipação de recebível mensurada no meu preço, para que o dinheiro entre logo no meu bolso. E aí, se esse cliente quiser fazer uma compra no boleto, eu, em vez de dar aquele 5% ordinário de desconto que ninguém gosta, eu vou dar 15% de desconto, porque eu vou estar tirando as antecipações de recebível dali. Eu tenho como dar uma margem de desconto maior e incentivar esse meu cliente a comprar no boleto. Primeiro ponto que você vai notar, o crescimento da sua empresa vai se tornar cada vez mais sustentável, financeiramente falando e a nível de gestão. Segundo, você vai ver cada vez mais o seu negócio se tornando mais lucrativo e, mais do que isso, mais previsível. Ah, Marcela, a taxa de conversão de boleto é 50%. Óbvio. Boleto seu não interessa. Quem quer 5% de desconto? Eu prefiro mil vezes parcelar em dez vezes o cartão de crédito em vez de ter 5% de desconto. Agora, se essa compra no cartão de crédito me habiliza a ter 15% a 20% de desconto se eu pagar no boleto, talvez faça sentido para mim executar essa compra com você num método de pagamento que cai o dinheiro para você em D mais 2 em vez de cair em D mais 30. Então, assim, se você quer crescer sustentável, planeje. Entenda um pouco do teu passado, entenda um pouco da tua realidade e pense no futuro. Afinal, ninguém na tua empresa vai pensar no teu futuro. Ah, mas eu tenho um monte de funcionários, tenho que ajudar a embalar pacote, tenho que ajudar no marketing, tenho que ajudar a vender. Eu entendo. Nós, empresários e empresárias, muitas das vezes somos eu-presários. Precisamos fazer todo o trabalho. Mas você tem que entender que você tem sempre três chapéus que você está vestindo. O chapéu operacional, que é aquele que você vai vender, que você vai atender clientes, que você vai pegar telefone, que se der um problema ali no empacote de um produto, você vai estar empacotando. O chapéu tático, que envolve a gente fazer a gestão de diferentes pessoas que estão dentro da nossa estrutura de negócio. E o chapéu estratégico, que é para onde a gente vai. E o capitão ou capitã do seu barco é você. Não tem consultor ou terceira pessoa que vai conseguir fazer esse trabalho. Ele pertém pura e simplesmente a você. Então faça um bom trabalho, comece a fazer esse planejamento da maneira correta, que assim você consegue ir longe. Beleza? Beleza? Beleza. Obrigado.